A justiça só se justifica se a sociedade tiver acesso a ela. A nossa ideia é de que a justiça sirva ao povo. Para isso, ela tem de ser atuante. Na esteira da estação, outras são necessárias, como a construção do novo fórum desta comarca, a contratação de novos eventuários, a realização de novo concurso para o cargo de juiz, dentre outras medidas que se afiguram urgentes. Apesar das constantes críticas, a justiça brasileira não é alheia aos anseios da sociedade. Ao contrário, tem se mantido aberta, atuante, guardiã e último bastião na defesa dos direitos do povo, pilar do Estado Democrático de Direito. É ela que, sem recursos orçamentários, constantemente contingenciados pela União, vem dando as respostas exigidas pela sociedade, tornando-se cada vez mais acessível e célebre. O Judiciário deixa claro, hoje, que está ao lado do povo de Sertânia e do Mochotó, povo carinhoso e acolhedor, que, como já pude constatar, apesar do pouco tempo, tem que exercer a jurisdição nesta comarca. Aproveitamos o ensejo para agradecer em público o prestígio e a colaboração extraordinária que nos foi dispensada pelo iluso defensor público desta comarca, doutor Antônio Carlos Arruda, acolhendo o cartório eleitoral nas dependências da sede da Defensoria Pública, para que fosse disponibilizado... para que fosse disponibilizado neste fórum o espaço físico necessário para a instalação desta vara. Não poderíamos, neste instante, nos esquecer de enaltecer e agradecer a decisiva e imensa colaboração prestada pelo Poder Legislativo do Estado, em particular na pessoa do deputado Ângelo Ferreira dos Santos, na instalação desta segunda vara. Ainda não se poderia deixar de consignar os esforços do Executivo local que, uma vez que em nenhum momento furtou-se a participar e a concorrer com todos os meios possíveis para disponibilizar a realização de projetos essenciais nesta comarca. Ao promotor de justiça desta comarca, doutor Guilherme Veira de Castro, e aos magistrados que exerceram sua jurisdição e aos demais colegas, na pessoa de doutora Maria da Conceição Godói Bertolini, que, com sua atuação em matéria criminal nesta comarca, baixou mais de 700 processos integrantes da meta 2 de nivelamento do CNJ. Queremos deixar registrado que não iremos nos descurar um só instante da luta perene e incessante pela garantia de nossas prerrogativas, que devem também se estender aos nossos valorosos eventuários, para que a justiça que todos queremos seja efetivamente implantada. Finalmente, quero ressaltar, já em meu nome, que é feliz a magistratura que pode contar com a participação efetiva na cúpula do Poder Judiciário do preparo e das qualidades inegáveis demonstradas pelo doutor Jovaldo Nunes Gomes e pelo desembargador Frederico Ricardo de Almeida Neves, aos quais atribuo igualmente os louros pelos méritos alcançados nestes anos pelo Egrésio Tribunal Justiça de Pernambuco, em prol de uma sociedade mais justa, mais humana e, consequentemente, mais perfeita e mais feliz. Embora já se tenha dito inúmeras vezes, não nos custa repetir que a atuação de vossas excelências tem ultrapassado os limites do Tribunal de Justiça, transformando em realidade como esta o sonho e a esperança da nossa gente de vivenciar dias melhores e mais promissores. A todos, em nome do sistema de justiça desta comarca, nosso muito obrigado. Aplausos